Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Municípios em Foco, CNM e a Reforma Tributária, trazida até você pela Confederação Nacional de Municípios. Sou Lilian Diniz, Auditora Fiscal do Município de Mossoró, Rio Grande do Norte. Para nós que trabalhamos no dia a dia com tributação, o tema do momento e que merece o nosso estudo, foco e atenção é o da Reforma Tributária. Com a recente aprovação da Emenda Constitucional nº 132, agora em dezembro do ano passado, que trata da Reforma Tributária sobre o consumo e considerando que o importante imposto de competência dos municípios, o Imposto sobre Serviços, ISS, foi aglutinado com o ICMS dos estados, para juntos formar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, temos que fazer toda a adequação na legislação e preparar a transição também no âmbito dos municípios. O Programa de Assessoramento Técnico à Reforma Tributária sobre o Consumo, o PATRTC, foi justamente criado para propor a normatização dessa nova realidade tributária, para propor um projeto de lei complementar, que vai regulamentar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Estamos compondo o PATRTC representando os municípios com a indicação da CNM no Grupo Técnico 07, o GT7, que vai tratar das operações com Bens e Serviços submetidos à alíquota reduzida de 60% e de 30%. Muitas são as atividades que têm previsão de alíquota reduzida, como por exemplo, os serviços de saúde, educação, atividades culturais, desportivas, operações com dispositivos médicos, medicamentos, alimentação para o consumo humano, transportes públicos e várias outras atividades. A dinâmica do Grupo GT7 é envolvente. São vários os debates, os estudos e a colaboração dos membros. Agradeço a todos que acompanham este vídeo e convido a seguir a Confederação nas redes sociais para mais atualizações. Até o próximo vídeo!